Fala rapaziada, tudo bem? Hoje a gente vai estar passando um vídeo bacana para você que tem uma Hilux que quer fazer a troca da tua capota marítima saiba que é bem simples, não é tão complicado mas você precisa de algumas informações para que você possa estar fazendo a tua capota montando a tua capota, a capota certa, tá bom? Entenda que existem alguns modelos de capota e que o Santo Antônio também influencia desse modelo de capota ao qual você vai escolher, tá bom? Então a gente vai estar passando algumas dicas para você se liga aí no vídeo, beleza? Então, valeu, acompanha aí Bom pessoal, ao adquirir a tua capota marítima primeiro, você tem que... se o teu carro não tem capota marítima, né? você tem que ter essas informações primeiro, saber o ano do teu carro para comprar a capota certa, certo? e saber qual é o Santo Antônio que está no teu carro, tá bom? Porque nesse carro a gente tem uma Hilux, tá bom? que ele tem o suporte vazado você pode perceber aqui, ó que o suporte é inferior e por baixo e existe o suporte, né? que é o Santo Antônio que ele vem com o tubo até o final, tá bom? Então, isso vai dificultar não pode ser esse tipo de capota, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o qual foi a capota, ó tá bom? Flash cover capota marítima esse aqui é o modelo ao qual estamos trabalhando aí aqui a gente tem a Hilux, né? essa capota da Hilux do ano 2005 ao 2015 então ele monta em qualquer em qualquer Hilux desse ano portanto que o Santo Antônio seja dessa forma, tá bom? beleza? só para estar explicando aí a vocês para facilitar tá bom? então quem adquiriu essa capota foi o cliente essa capota aqui foi trocada mas para fazer o vídeo fica melhor fazer montado dessa forma então vamos lá, pessoal primeira forma remove as peças da embalagem, tá bom? remove as peças da embalagem certifica que tudo está ok antes de sair montando o cliente comprou veio outra, né? veio com a cinta aqui, ó você pode ela é uma versão diferente tem uma cinta que ela é com velcro aqui por trás mas não é essa que a gente queria então primeiro passo verifica se as peças estão legais se vem todos os componentes descritos vem o manual de instrução tá bom? então o manual vai te ajudar bastante primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte primeiro existe uma borracha, né? que é um velcro que você cola aqui na parte traseira certo? a gente corta em dois pedaços o velcro tamanhos iguais e inicia daqui, ó bem do começo tá bom? bem do começo aqui, ó do finalzinho do Santo Antônio para o centro certo? sempre para o centro então é para fazer a proteção da parte traseira metálica aqui, tá bom? vai vir um suporte vou mostrar aqui a vocês pronto, galera aqui eu estou na parte traseira da carroceria, ó ele tem um suporte que é tipo um gancho que ele vai ser fixado nessa barra central aqui é a barra traseira que fica na traseira da carroceria tá bom? da caçamba desculpe, da carroceria então ele é fixado com esse parafuso aqui, ó esse aqui é um Allen 5 certo? mas pode ser um torque depende da capota então ele é fixado aqui para evitar que a capota venha para frente, tá bom? então primeiro você monta essa parte certo? bem lá no canto podem perceber que ele vai ter esse pino aqui, guia, ó essa traseira aqui esse guia aqui, ó tá bom? então esse parafuso aqui da travessa de lá vem fixo e esse vem folgado então o que você vai fazer? você vai colocar essa calha certo? sempre com a abertura para dentro da carroceria você vai encaixar lá tá bom? eu fiz isso com os dois certo? fiz isso com os dois encaixo até o final deixo na medida e faço uma marcação aqui, ó no fim do Santo Antônio tá bom? porque ele vai ficar mais alto ele vai ficar por cima da barra de ferro do Santo Antônio então ele vai ficar mais alto e eu vou cortar essa borracha aqui, ó de proteção notem que ela tem uma borracha um perfil de ponta a ponta então eu tenho que colocar os dois perfis dos dois lados certo? e fazer esse corte aqui, ó tá bom? notem que de lá, ó até do começo da calha até aqui, ó foi cortada a borracha tá bom? isso foi feito dos dois lados tá bom? só para poder deixar bem claro aqui, ó foi cortado bem aqui, ó tá vendo? bem no pezinho então a importância de você deixar bem encaixado é para evitar, né que você deixe folga ou deixe espaço ele fica bem encaixado no Santo Antônio aqui é um espaço mínimo menos de três milímetros aqui, ó então o próximo passo depois que você encaixou a peça aqui você vai colocar as garras, tá bom? são essas aqui, ó aqui no manual tem dizendo que é três certo? na capota antiga que a gente tirou também tinha três mas nesse caso só tem duas só veio duas então como é que você faz para colocar a garra? você desmonta, né? ele vem montadinho aqui você desmonta com a mão mesmo, né? desparafusa tá bom? coloca a garra pela parte de baixo vai ter essas cavidades aqui, ó onde você escolhe onde você quer colocar a gente colocou a mesma distância da parte traseira, ó da curva para cá, ó e daqui, ó para cá, ó colocamos a mesma distância para dar uma estabilidade melhor nessa calha, tá bom? então você vai remover você vai desmontar aqui o parafuso, ó tira o parafuso, tá bom? aí você vai ter a parte de baixo e a parte de cima tá bom? a parte de cima você vai encaixar aqui dentro, ó isso aqui nós estamos falando das duas garras da frente, tá bom, pessoal? é... coloca aqui dentro encaixa essa de baixo aqui, ó e ele vai encaixar aqui, ó tá bom, ó perfeito, ó você enrospe o parafuso com a mão mesmo e é só fazer um leve aperto não aperta as garras, pessoal coloca só no canto na parte traseira nas garras traseiras ele vem essa pecinha aqui, ó que é um calço, né? para que você gere o aperto em cima para não danificar a garra, tá bom? beleza? só para que você tome tome noção que essa peça é importantíssima então você coloca na mesma distância como vocês podem ver, ó tanto de um lado quanto de outro tá na mesma distância coloca as garrinhas traseiras aí chegou a hora de você fazer o teste você vai puxar a lona, né? vai colocar as duas traves, né? coloca as duas traves na parte de cima que é as traves que seguram o apoio da capota e você vai trazer a capota para realizar a montagem é muito importante ao montar a capota você certificar que as duas travas ela está encaixada dentro do alojamento tá bom? o importante é isso aqui, ó certo? é... não fixe não, não não realiza a fixação definitiva dê só um aperto, né? para ficar no canto mas não realiza a fixação definitiva faça a montagem, né? é... faça a montagem da capota trave a capota né? você vai puxar aqui você vai travar a capota quando você ver que a trava da capota ela está perfeita né? você viu que está perfeito o que você vai fazer? você vai remover a capota novamente e vai fazer a fixação das quatro bases que é para você ter certeza que está no posicionamento correto bom pessoal o próximo processo é colar essas duas borrachas de acabamento da capota bem simples como vocês podem perceber tá bom? e finalizou o processo gostou aí do vídeo pessoal? ajudou vocês? não esquece de estar ativando o sininho para receber as notificações se inscreve aí no nosso canal para dar aquela força e compartilha para um colega se ele estiver precisando valeu!